Eu sou o homem da sua vida Que piso de você disfarço Quanto mais te bato, mais você me quer Não adianta ficar mentindo Você é minha hora que eu quiser Da boca pra fora você me xinga E depois vem pedir perdão Pode falar, pode me xingar Você está presa no meu coração Na sua vida e no seu coração Pode chorar, mas sou eu quem mando Você me quer todos os dias Eu só lhe quero um dia por semana O seu destino, quem faz sou eu Você é minha e de ninguém mais Prendi você com minha corrente Te mando embora e você não vai Da boca pra fora você me xinga E depois vem pedir perdão Pode falar, pode me xingar Você está presa no meu coração Eu só lhe quero um 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 coração